Abertura Exclusivo, imagens inéditas do traficante mais procurado do Rio, Luciano Martiliano da Silva, o Pesão. Depois da morte do rival, o traficante Tota, Pesão se tornou o número um no complexo do alemão. E até organizou uma festa para comemorar a volta ao poder, uma demonstração de força do tráfico e um desafio às autoridades. Veja na reportagem da semana, com Roberto Cabrini. Um império crime que continua intocável. Com armamentos de guerra que a polícia não tem. Espalhando drogas por todo o país. Assombrando servidores honestos. Comprando autoridades corruptas. Imagens inéditas. O crime organizado fecha a rua para celebrar a ascensão de seu novo líder. Um poder paralelo que desafia o poder público. Descaso a perder de vista. Estamos no plano complexo do alemão. São 13 papelas na Serra da Misericórdia, Zona Norte do Rio. Porém, vivem cerca de 97 mil pessoas. A gente tem que tentar se manter a uma distância segura. Até porque ali embaixo está a maior quantidade de armamentos clandestinos do Brasil. É o quartel general do Comando Verdeiros. A principal base do narcotráfico do Brasil. 90% das drogas que chegam ao Rio de Janeiro são distribuídas pelos traficantes do Complexo do Alemão. Esse é também o lugar mais violento do Rio. Aqui os traficantes dominam. Quer pela idolatria da ilusão do poder. Quer pelas ameaças. Aqui no Complexo, o jornalista Tim Lopes foi morto em 2001. Perdeu a vida denunciando o tráfico. O Complexo do Alemão também é palco de disputas entre grupos rivais. Histórias de traições e execuções. Traficantes que se misturam em uma comunidade que às vezes não consegue combatê-los. Às vezes não pode. Às vezes não quer. A sofisticada estrutura do narcotráfico ali dentro do Complexo do Alemão se transformou em uma barreira intransponível, onde a polícia não consegue penetrar. O que você vai acompanhar agora jamais foi visto. Tivemos acesso a imagens reveladoras dos bastidores do comando do crime organizado. Imagens que mostram o poder do novo chefe do tráfico do Complexo, Luciano Martiriano da Silva, o Pezão. Um documento que impressiona. Preste atenção nesse homem. Ele é o primeiro na hierarquia do tráfico carioca. O novo líder do Complexo do Alemão. Um homem procurado pela justiça. Dessas imagens obtidas com exclusividade, Luciano Pezão aparece rodeado por seus súditos. Uma festa encomendada. Embora não exista uma confirmação oficial, Pezão comemora a morte do traficante rival, Torta. Antônio José Ferreira, o Torta, liderava o tráfico no Alemão desde 2005. Ele teria sido assassinado por integrantes da própria quadrilha. A notícia do assassinato de Torta chegou à imprensa na madrugada do dia 16 de setembro. Uma ligação anônima feita ao Disque Danúncia alertou sobre o crime. Os policiais cariotas invadiram o morro numa operação arriscada. O alto do Alemão encontra os restos mortais de quatro pessoas. Entre eles, estaria o corpo do traficante Torta. As vítimas foram esquartejadas e depois queimadas dentro de pneus. A ordem da execução teria sido dada pelos chefões do tráfico, Marcinho V.P. e Fernandinho Beira Mar. Os dois cumprem pena em presídios federais. O assassinato de Torta ainda é um mistério sem solução. Até hoje o corpo não foi identificado. Para a polícia, ele teria sido morto porque não admitia passar o comando do tráfico para as mãos de Luciano Piazão. Assim que assumiu o controle, Piazão organizou esta festa. O lugar escolhido foi o Largo do Coqueiro. O coração do complexo. O coração do crime organizado. A festa dura até o dia clarear. A ordem era uma só. Os convidados deveriam se divertir. Bebida por conta do tráfico. Piazão é o rei do tráfico no alemão. E como tal, é sempre o primeiro a ser servido. Não há dúvidas. Ele é o rei do pedaço. Usa roupas e grife. Camiseta preta. Grosso cordão de ouro branco. Com as iniciais L e R. Que seriam de Luciano e de Rose. Uma das mulheres dele que também está na festa. Os gestos lembram uma das facções mais antigas do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho. O novo líder no complexo do alemão passa todo o tempo cercado pelos companheiros. E seguranças. Fieis seguidores do submundo do crime. Mostramos as imagens para os delegados e inspetores que investigam Piazão há muitos anos. Os policiais observam que Piazão mudou muito desde a última vez que foi visto. Realmente, ele sim. Só que de cara de vício eu não reconheci não. É o homem hoje que está segurando o complexo do alemão. É o grande responsável. Tanto pelo tráfico ali, a distribuição de torpecentes. E os roubos de automóveis que ocorrem naquela área. O Piazão nunca tinha sido flagrado numa imagem assim? Não. Não parece não. Isso aí é uma tomada desse jeito. O tipo é inédito. No meio da vagaburidade é inédito. É a coisa mais difícil que você tem uma imagem dessa. Que importante que tem um documento como esse, doutor? Muito importante. Ajuda nas investigações, identificar as marginais. E o mais importante de tudo. Com essas filmagens, a gente consegue identificar a participação de cada um. E pedir a prisão desses marginais. Além do líder do complexo do alemão, os policiais identificam outros integrantes da quadrilha de Piazão. O Mr. M é o segurança do Piazão, principal segurança. E as informações e até as investigações apontam que esse rapaz que matou o Tota, que era o antigo chefe do tráfico, o Piazão assumiu. Cadê o Durval? Ali. Esse aqui? Esse aqui é o Durval. Esse é o Durval. Traficante, o 5-7 e... Mandar de prisão. Nós temos investigação sobre o Durval. É um dos braços fortes do Piazão na favela. É um traficante da antiga. Que também... Sanguinário. Sanguinário. Da mesma linha do Piazão. É um administrador. Esse rapaz que aparece sem camisa e bermuda vermelha é conhecido como o ovo. Ele é o professor particular de Jiu-Jitsu de Piazão. E o responsável pela mudança física do traficante. Repare nessas imagens. É possível ver a arma que o ovo esconde na cintura. Ele não se intimida com a presença da câmera. Apenas faz um alerta. Tudo pode ser gravado. Menos a arma que ele esconde na bermuda. Para filmar a pistola. Para filmar a pistola.